Respeitei você, sua inocência, e liurei o meu desejo Quando uma criança não cabia em mim tanta felicidade E em um adulto não podia acreditar que era tudo bem E esse amor que um dia nos lembra Que enche a nossa vida de alegria Com beijos como aquele todo dia A gente não se cansa de não Te beijei na boca e percebi que era o seu primeiro bem Respeitei você, sua inocência, e liurei o meu desejo Como uma criança não cabia em mim tanta felicidade E como um adulto eu não podia acreditar que era verdade Te beijei na boca e percebi que era o seu primeiro beijo Respeitei você, sua inocência, e liurei o meu desejo Então o que fazer? Já não quero mais saber Se com alguma coisa que não deu um começo Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou embora? Se tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou embora? Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou embora? Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou embora? Vinha voando no meu carro quando vi pela frente Na beira da calçada um broto desplicente Joguei o pisca-pisca para a esquerda e entrei A velocidade que eu vinha não sei Pisei no freio obedecendo ao coração e parei Parei na contramão O broto desplicente nem sequer me olhou Insisti na buzina, mas não funcionou Sempre o broto seu caminho sem me ligar Pensei por um momento que ela fosse parar Arranquei a toda e sem querer avancei o sinal O guarda pitou O guarda muito vivo de longe me acenava E pela cara dele eu vi que não gostava Falei que foi cupido quem me atrapalhou Mas minha carteira pro xadrez levou Acho que esse guarda nunca se apaixonou Pois minha carteira o malvado levou Quando me livrei do barco pronto não vi Mas sei que algum dia ela vai voltar E a cozina desta vez eu sei que vai funcionar O guarda muito vivo de longe me acenava E pela cara dele eu vi que não gostava Falei que foi cupido quem me atrapalhou Falei que foi cupido quem me atrapalhou Mas minha carteira pro xadrez levou Acho que esse guarda nunca se apaixonou Pois minha carteira o malvado levou Quando me livrei do barco pronto não vi Mas sei que algum dia ela vai voltar E a cozina desta vez eu sei que vai funcionar Rádio Estúdio Solto Rádio Estúdio Solto Canal exclusivo Para você que gosta das músicas do rei Roberto Garnos Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder Grande o meu amor por você Você que vai ser com a mesma coisa Que vai ser com o meu amor por você Você que chama pra fracar E não há nada pra dizer E não há nada pra dizer Mas você é muito bom Com certeza Você que vai estar em casa Branca A CIDADE NO BRASIL 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 Olha aí, galera Olha aí, cara, quando Se diverte já, não pensa em mim Não pensa em mim Não pensa em mim Posso compreender Tudo deve vir Mas essa indiferença É o que dói demais em mim Se diverte já, não pensa em mim Não pensa em mim Não pensa em mim Se diverte já, não pensa em mim Não pensa em mim Não pensa em mim Não pensa em mim Se diverte já, não pensa em mim Não pensa em mim Não pensa em mim É, não pensa em mim Não pensa em mim Não pensa em mim Obrigado.